Música Música Hora da dica da semana direto aqui da Estofaria Venturini Que, vamos combinar né Joia, se é melhor de Porto Alegre, né? Sim E hoje gente, nós vamos começar sentados nesse sofá Porque nós sempre falamos que a Estofaria Venturini é craque, um chester, um capitoneia, não é? Mas vocês também trabalham com estofados normais, não é? No couro Isso, todo tipo de sofá nós trabalhamos Sofá reto, um capitoneia, seja um sofá clássico ou não, com mola, sem mola Ah, a pessoa quer botar mola, podemos botar mola Podemos colocar, ah, eu quero um sofá retrátil sob medida Podemos fazer um sofá retrátil sob medida Não quer de couro, quer de tecido Vamos fazer A Estofaria Venturini faz, não é? A Estofaria Venturini faz, tem todo tipo de catalogas Pois é gente, aqui na Estofaria Venturini a gente conta com um serviço extremamente especializado Porque a Venturini, ela atende tanto os antiquários, quanto os melhores arquitetos aqui de Porto Alegre Porque faz um serviço assim, ó, perfeito Tanto na restauração de um produto, não é, Joyce? Isso, né? Quanto fazer ele desde o início, não é? É Desde o início, desde a sua base Esses Chesterfield aqui, por exemplo, que nós estamos vendo Eles são feitos desde a base, não é, Joyce? Isso, não Ele é construído desde a parte da madeira Até o Capitonê Nós vamos mostrar aqui, ó Vamos junto aqui Esse conjunto aqui Esse aqui é um conjunto mais... Ele é antigo, não é, Joyce? É, é mais um conjunto dos anos 40, anos 30 ali, esse conjunto Maravilhoso por ele ser baixo Claro Esse formato dele não ocupa tanto espaço Sim, ele é mais compacto, não é? É, é mais compacto A altura dele é boa Às vezes, pra pessoa que tem a sala menor Quer fazer uma repartição Claro Aí ele pode pôr ele Porque daí ele não acaba sendo a parte de trás mais alta Não toma tanto o espaço da sala, dos cômodos E pra quem quer, assim, ó Aquela berger super confortável Pra botar no escritório Pra botar numa sala de TV No dormitório A Vendry faz É, aqui Faz exatamente como você quer Cuidando toda aquela parte, assim, da ergonomia, não é? Isso Da poltrona Pra ela ter, assim, um conforto personalizado Diretamente pra pessoa que vai usar E também o local que ela vai estar, não é? É, a gente faz bem ortopédico pra ideia da pessoa Pra aquilo que ela tá procurando É, e nós vamos sinalizar hoje com a imagem da minha banqueta que ficou pra ontem Que ficou linda de morrer E em seguida também nós vamos mostrar pra vocês nos próximos programas Uma poltrona que eu mandei restaurar É verdade Que vai ficar maravilhosa, não é? Vai Vai ficar linda Então essa é a minha banqueta que ficou linda Que ficou embaixo de um aparador Nós vamos sinalizar a nossa matéria hoje com a imagem de duas vitorianas Pequenas, não é? Que foram todas restauradas Todas restauradas Então tem aquela poltrona antiga que tem um valor sentimental em casa Traz pra cá e deixa ela, ó Maravilha Ficou bacana, não é? A Ventolini fica na Miguel Tostes Entre a Casimira de Abreu e a Vasco da Gama Fácil de achar Não teve tempo de vir aqui? Telefona Que eles vão até vocês Ou então Manda pro WhatsApp uma foto Que a Joyce Já troca a ideia Já troca todas as ideias, não é, Joyce? Semana que vem a gente tá aqui de novo Pra mostrar as novidades da Ventolini